Pessoal, que noite marcante, hein? Quem quer novamente o missionário aqui? O próximo será no Don't Stop, em nome de Jesus, amém? Pessoal, antes de nós orarmos aqui, que você possa de fato ter entendido o recado nessa noite. Nós faremos o nome, mencione o nome do Senhor nessa noite, em nome de Jesus, amém? Só o início do que Deus está fazendo na sua vida. Compartilhe o novo versículo, continue em pé, prometo que não vou demorar. Aqui em Lucas capítulo 5, a Bíblia diz sobre, quando Jesus levantou aqui os seus primeiros discípulos. Versículo 1, em diante a Bíblia agrada diz. Estando Jesus à beira do lago de Nezaré, grandes multidões se apertavam em volta dele para ouvir a palavra de Deus. Ele notou que junto à praia, haviam dois barcos vazios, deixados por pescadores, que lavavam suas redes. Entrou num dos barcos e pediu a Simão, seu dono, que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se num barco e dali ensinou as multidões. Preste atenção. Às vezes é necessário para nós ouvirmos a palavra de Deus sair um pouco do natural. Sair um pouco da areia. Areia que representa a naturalidade. Não tem como você escutar, dar atenção à palavra de Deus se você estiver no natural. Você precisa de fato vir para a igreja com seus ouvidos espirituais abertos em nome de Jesus, amém? E é dessa forma que você veio aqui nessa noite. Diga a glória a Deus. Continuando. Quatro. E quando terminou de falar, disse a Simão, vá agora para onde é mais fundo e lance as redes para pescar. Simão respondeu, mestre, trabalhamos duro a noite toda e pegamos nada. Mas, por ser o Senhor quem nos pede, vou lançar as redes novamente. Dessa vez, as redes ficaram ali tão cheias de peixes que começaram a se rasgar. Então, pediram ajuda aos companheiros do outro lado do barco. E logo os dois barcos estavam tão cheios de peixes que quase afundaram. Diga a glória a Deus. Presta atenção, aqui Jesus pediu para que eles fossem um pouco mais fundo. Não foi isso que ele falou com esse quarto? Quando terminou de falar, disse a Simão, vá para onde é mais fundo e lance o quê? As redes. Você quer ter esperança com Jesus nessa noite? Vai mais fundo em nome do Senhor. Não tenha medo de se lançar. Não tenha medo de se aprofundar em Deus. Quanto mais você se lança, quanto mais fundo você vai, mais você vai descobrir do Senhor. E o que aconteceu aqui? Houve uma grande quantidade de peixes. Eu gosto daquela tradução, a tradução que nós meditamos aqui na igreja, que é a corrigida. E a Bíblia diz que aqui o Simão, Jesus, ele pediu para lançar as redes. Só que, essa tradução diz que ele lançou a rede. E pelo estudo que eu estava fazendo, é a tradução que se aproxima mais do original da época. Se Jesus pediu para ele lançar as redes, e lançou apenas uma rede, e a quantidade de milagre foi tão grande. Imagine se tivesse lançado todas. Essas todas que Jesus estava dizendo, era dele e dos seus funcionários. Porque ele era o cabeça daquele lugar. Era uma profissão muito forte naquela época. Era ser o líder ali, no caso, da pesca. E é assim que ele fez. Ele lançou a rede, enfim. E quase o barco veio afundar. E olha o versículo 8. Quando Simão Pedro se deu conta do que havia acontecido, caiu de joelhos diante de Jesus e disse. Por favor, Senhor, afaste de mim, porque sou um homem pecador. E olha que lindo. Pois ele e seus companheiros ficaram espantados com a quantidade de peixe que haviam pescado. E olha que forte. Assim como seus sócios, Tiago João, filho Zebedeu. Jesus respondeu a Simão. Não tenha o quê? Medo. De agora em diante, você será pescador de homens. Diga glória a Deus. Nessa noite, está sendo levantado pescadores de almas em nome de Jesus. Isso é muito forte. Jesus falou, pode ir mais fundo. Porque o que vai acontecer é algo sobrenatural. Em nenhum momento, Jesus desrespeitou a profissão deles. Em nenhum momento, Jesus desprezou. Deixa para lá a sua profissão, porque agora a função é essa. Não. Jesus aproveitou o talento que eles tinham de pescadores. Principalmente para o seu mãe disse. A partir de agora, você vai ser pescador de almas, de homens. Olha que forte. Todos que estão aqui têm talentos. Amém? Alguns talentos estão escondidos. Outros não. Mas Deus quer usar a sua capacidade, o seu talento em prol da obra dele. Eu não sei qual é a tua função, qual é a tua missão. Se você é obreiro da igreja ou não. Mas o que você tem de melhor na sua vida, ofereça a Deus nessa noite. Não sei se você é um bom vendedor. Mas a área na qual você atua hoje, é a área que Deus mais quer te usar para a glória dele. Que em nome do Senhor Jesus, saia daqui nessa noite. Jovens cheios do Espírito Santo. Pronto para ir mais fundo. E para cumprir a mensagem do reino. Em nome de Jesus. Amém? Nós vamos buscar mais agora. A gente vai clamar. O fogo de Deus vai continuar descendo sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Você vai sair daqui hoje incendiado. Para a glória de Deus. Amém? Amém?